Já estreou, vencendo ali, o Marcelo bateu de cabeça no bate e rebate ali, sobrou para o André, o Edea, com tranquilidade, a equipe do Cajueiro, o Edea, já rolou para o Marcelo, foi na linha de fundo, quem sabe a bola na área, Marcelo foi na área, deu um balão na bola, porém chutou forte, vai sobrar para o Dieguinho que chegou batendo de primeira, catou firme ali o goleirão Belota. Vamos ver no que vai dar, ali o Jaqueta número 7, o Léo partiu para a bola, deixou a bola para o Ilk, rolou para o Léo, Léo chegou batendo cruzado no bate e rebate, olha o gol, olha o gol, ali o Ilk deu 1, 2, 3, parou ali no terceiro passo, partiu o Iago com a perna esquerda, bateu ali o goleiro, a bola bate na trave, na volta bateu de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, aí desencoraja o comércio a patrocinar, não é isso? Chegou ali o Cregoinho, bateu, olha o gol, olha o gol, gol! Marca das empresas, não estão sendo divulgadas aí, através até mesmo das nossas imagens aqui, para quem tivesse, olha o Cajueiro chegou ali, mas o Bandeirinha já levantou o bastão, não é isso? Então, centro, creio que seja o Carlos, ele meteu o rosquinho na bola, subiu, viajou, tira ali a zaga de cabeça, é escanteio não, outro escanteio, outro escanteio aqui na cobrança aqui, vai partir para a bola, ele já foi autorizado, a bola subiu, viajou de cabeça, não bate e rebate ali, sobrou, quem sabe agora dá para o Cajueiro, a bola sobrou, de girada ali o zagueirão chegou, convidamos o nosso amigo Gilson ali de Aracy para vir fazer, olha o Cajueiro, bateu cruzado ali, o Beloto dando um tapa na bola, jogando para esse escanteio! É que o placar de 3 a 0, 3 a 0, é isso mesmo, olha o contra-ataque da equipe do Cajueiro novamente ali com o Léo, ele dominou, rolou para o Iago em condição, chegou o Iago, o juizão disse alguma coisa ali não, disse que foi lance normal, porém o Iago vai... O Cajueiro André está perdendo por 3 a 0 a equipe do Cajueiro, Iago na cobrança, tem também ali, é o João Carlos ou o Léo, já foi autorizado, a equipe do Cajueiro em partiu, o João Carlos bateu, colocado, caiu firme o goleirão André! Olha o contra-ataque ali com o Leandro Pereira, ele dominava, mas chegou forte ali a marcação da equipe, a bola subiu, cobrou, tira ali o Belolão de soco ali, a bola subiu, no bate-rebate, tira ali em cima da linha a zaga da equipe do Cajueiro em, no bate-rebate ali, quem sabe, tira novamente a zaga da equipe do Cajueiro em, tentou de bicicleta, porém a bicicleta com os pneus furados! O Patos, a bola já sobra com o Edé, ele balançou lá do outro lado, procurava ali o Leandro Pereira, a bola sobrou para ele, ele dominou, vai partir para o lance individual, dominou, bateu, clareou, a bola resvalou no pé de alguém! A bola vai subir, vai viajar, subiu, viajou, bateu o asa ali, quem sabe o Ilk dominou, dominou, partiu para o Espírito, bater, cruzada ali, rasteirinho, o Leandro, ele dominou, clareou, viu aqui o Edé, a bola bate nas costas, chegou ali o Catos, dominou, quem sabe agora, bateu, já deu errado, chutou o vento, o jogador da equipe do Cajueiro com o Edé, bateu, cruzada, a bola passa ali na frente! Com o Catos novamente, ele mete uma rosquinha na bola, tira ali a zaga de cabeça, vai sobrar com o Edé, bateu de primeira, a bola passa arrasante, mas antes porém ali, equipe do Cajueiro balançando a bola aqui para a ponta direita, o Catos, ele dominou, aqui o Marquinhos na cobrança, é o Marquinhos lateral esquerdo? Ele aí mesmo, ali jogou na área, chegou ali no bate-ré, bate, a bola sobra com o... Aí o Juizão tinha pegado ali alguma coisa? Não, bateu no Juizão a bola, né? E ele soltou, soltou, tá valendo, tá valendo, disse o Juizão, chegou ali o Leandro, Leandro bateu, defende o goleirão Beloto! De brigar pelo título, né? Jogadores, a maioria, olha a equipe do Cajueiro agora, quem sabe ali, penetrou na área, chegou ali o zagueirão, bateu para fora! Na cobertura ali o jogador, ali uma falta perigosa, partiu o Catos, botou a rosquinha na bola, a bola passou ali, rasante! O goleirão Beloto aqui só acompanhou o jogador número 4, forte, né? Forte, eu diria, até demais! E olha a equipe do Craig Vem com o jogador Léo, ele já deu um tapa, saiu do gol, o goleirão André, o jogador Wilke tentava dar o drible! Trabalhando, tentando fazer o seu golzinho de honra, a equipe do Cajueiro, a bola viajou ali, disputou, a bola sobra com o Catos aqui, lance normal, Catos dominou, clareou, quem sabe agora o gol de honra! Bateu, bateu, fraquinho Andressa! Olha o jogador que é o Wilke, ele dominou, tentou sair do primeiro, saiu do segundo, tocou ali com o jogador da equipe, A equipe do Craig Vem trabalhando de pé em pé, quem sabe o quarto gol da equipe do Craig Vem, tocou ali no bate-ré, bate-te! Traz, já foi autorizado, agora sim, partiu o Wilke ali pra bola, será que vai ter jogado ensaiada? Partiu ali, partiu, um deixou, um deixou pra o outro, bateu, defende o goleirão André!